Olá pessoal, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês algumas comprinhas, comprinhas do Trifth Story, comprinhas do Super Story e acho que só pessoal, então não sai daí, vem ver comigo, ok? Então vamos lá, vou começar mostrando comprinhas de um Trifth Story pessoal, vocês sabem que eu adoro passear pelos Trifths da vida, encontro muita coisa interessante, coisas baratas, coisas boas, eu gostava muito de ir na América, no Trifth, de lá pessoal, porque tinha um dia na semana que eram as coisas super baratas, mas deixamos de atravessar a fronteira em função do Covid, mas se Deus quiser breve estaremos passeando por lá. Encontrei lá pessoal, a primeira comprinha que foi este cachepó que eu não vou plantar nele, vou colocar a planta num jarrinho pequeno aqui, ok? Achei muito bonito, dourado, olha só, e neste dia que eu fui, estava com 50% de desconto em tudo, então, que era 3 dólares, menos eu paguei 1 dólar e 50, ok? A segunda comprinha foi esta maletinha pequenininha e uma nécessaire, no caso, olha, ainda embalada de nova, com festeclé para levar em viagens pessoal, levar bijuterias, levar maquiagem, olha só, que maravilha, com festeclé, aí fica a esfolha em perfeitas condições e era 3,49, 3,50, 3,50, né? 3,50 e paguei 50% menos, ok? Adorei! A segunda bolsa pessoal, eu fiquei apaixonada, ok? Olha isto pessoal, olha esta bolsa, que maravilha! Amei, amei, amei esta bolsa, o único problema que ela tinha pessoal, era esta manchinha aqui, ok? Uma manchinha muito pequenininha, que eu vou tentar tirar, mas eu não deixei de comprar por isso, justamente do lado da parte de trás da bolsa, ok? Ela tem um ataque, ok? Olha, bem espaçosa, tem um festeclé aqui, tem uma divisão aqui para celular, se quiser, e eu adorei pessoal! Ela era de 13,50 e paguei metade do preço, ok? Menos de 7 dólares, amei esta bolsa pessoal, adorei! A próxima comprinha lá no Thalize pessoal, foi um vestido para a neta Carolzinha, olha só pessoal, esse vestido, que lindo, olha isto, olha isto, olha isto, olha para trás, tem esta partezinha para trás, um desenho em tule, olha, com bordadinho, com pérolas e las, achei muito, olha o lacinho, está parecendo azul, mas é roxinho pessoal, olha que lindo! Os detalhes deste vestido, achei lindo demais! Tamanho para 8 anos pessoal, ela tem 6 e com certeza, quando Maria Cristina for ao Brasil, ainda vai dar nela! Com certeza tem aqui o laço de tule atrás e eu adorei! E o melhor pessoal, olha o preço! 4 dólares e 99, 5 dólares, paguei 2,50 por este lindo vestido, ok? Olha, com dois forros, vai ficar armadinho, olha só! Adorei! Compras maravilhosas! E hoje é terça-feira pessoal, fomos no Super Store e compramos este girl, ok? Adorei! Que o nosso estava trabalhando ainda, mas estava muito feio! E compramos ele com os livrinhos e olha ele como é lindo! Um espelho! Olha só pessoal! Olha! Pesado, muito bonito! E eu adorei! Adoro fazer sanduíches quentes ou somente o pãozinho torrado! Amei de paixão! Olha isto! Um espelho pessoal! Pronto pessoal! Pronto pessoal! Comprinhas que adorei compartilhar com vocês! Começando os meus vídeos de comprinhas que eu adoro! Hoje com esta peruca! Hoje com esta peruca! Hoje usando esta peruca! Ok! Adoro! Sou uma camaleoa! Sempre mudando! Quem gostou, por favor não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal quem ainda não é inscrito! Um beijo grande para todos vocês! Fiquem com Deus e bye bye!